Ai, ai, como eu gosto de tomar sol, principalmente pra deixar a marquinha, né? Porque, nossa, meus peitos são grandes, eu tô gostando disso. Então eu vou deixar a marquinha em tudo que tem aqui. E eu tô muito animada pra fazer um passeio de jet ski com uma venezuelana. Vai ser isso às três da tarde, vou dar uma olhada no meu relógio depois. Ai, agora eu vou dar uma deitada, espreguiçada aqui no sol, pegar a marquinha. Vamos lá, marquinha de acrigel. Daqui a pouco eu tenho que ir lá no pier, pular de uma camelá e fermerada pra eu pular na água. Eu adoro água, eu tô, eu vou ficar toda molhada saindo da praia, parecer um texugo. Ai, que sol gostoso. Ai, pelo amor de Deus, eu não quero de jeito algum ver um tubarão ou sei lá, um peixe muito grande, um golfinho, porque eu odeio bichos do mar, mas eu gosto de pular no mar. Se eu ver um tubarão, eu vou falar, ai, nunca que eu vou pular aqui. Tá, acho que chegou a hora de eu ir pra lá. É, galera, parece que essa moça é a namorada atual do Homem-Aranha. Ele terminou com a Gwen e com a Mary Jane, agora ele tá namorando essa mulher. E parece que ela vai correr risco aqui no GTA V, porque eu fiquei sabendo que ela vai fazer um mergulho em alto mar, onde tem vários tubarões. Bora ver isso daí. Ai, ai, vou encontrar o meu amigo Hulk. Ei, amigão, toma essa. Chega perto, não chega perto do Hulk. Hulk, o que que tá acontecendo? Por que que você não quer que eu chegue perto de você, amigão? Por que não? Hulk está radioativo. Hulk está radioativo. Ai, bicha, ai, não, bicha, dá licença. Ai, vai, para. Minha aranha, me ajuda com sua arminha, com sua arminha de teia pra poder tirar esse poder. Hulk não chega perto de ninguém mais. Prontinho, atirei teia sem radiação em você. Uou, o Hulk tá tendo um tremelique. Vê se vai melhorar, Hulk. Ah, ah, ah. Eu acho que melhorou, deixa eu chegar perto. Ah, eu consigo. Obrigado, Homem-Aranha. Você merece um abraço. Yes! Homem-Aranha salvando o dia mais uma vez. Isso, Hulk agradeceram ao Homem-Aranha de todas as formas. Obrigado, Homem-Aranha. Eba! De nada, Hulk. E você é o meu melhor amigo aqui no GTA V e não deixe o Sonic saber disso. Você é o meu melhor amigo aqui no GTA V e o meu dever é salvar aquelas pessoas que precisam de ajuda, né, Sonic, o Hulk? É, Hulk tá meio descontrolado. É, eu tô prestando atenção, Hulk. Você tem que parar de fazer besteira, Hulk, senão não vai fazer sentido a nossa história. Tá bom. Ai, ai, tudo bem, Hulk, meu amigão. Bom, ah, o que tal a gente dar um passeio na praia? O que você acha, meu amigo? Com certeza, Hulk quer pegar sol pra ficar verde escuro. E aqui, Hulk, você não tava namorando aquela gatinha lá, verde, lá? E aí, como é que tá rolando o relacionamento com vocês? Ah, verdona, acho Hulk. Tá tudo bem, ela adora quando o Hulk beija a boca dela. Caramba! Esse Hulk tá um pouquinho mais avançado do que eu pensava. Tá, Hulk. Ah, você viu só porque eu tenho essa voz meio lerda, quer dizer que eu sou burro? Claro que não. Ai, ai, nem era eu que tava falando, Hulk, era o Brick Games. Hulk, vem cá. Ai, ai. A voz é igual, aí vai. A voz é igual e eu nem falo borda, daí não tem como tá de vinheta. Não tem uma bola de cristal, né, seu fracassado. Ai, ai. Eu tenho duas bolas, mas tem uma de cristal. Ai, Hulk, legal. Cara, eu acho que... Hulk, os Vingadores estão chamando a gente. Alô, fala pra mim, Capitão América. Oi, Homem-Aranha. O Hulk está aí? Sim, o Hulk tá aqui do meu lado. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Eu vou precisar da sua ajuda para fazer uma missão, Hulk. Você tem que vir para a base dos Vingadores. E, Homem-Aranha, vá para o pier. Sua namora está em apuros. Hulk, cala a boca, Hulk. Espera, Hulk. Espera eu terminar de falar para depois... O que está acontecendo? O que você está com raiva, Hulk? É, porque eu não quero trabalhar. Eu quero tirar férias. Não dá, Hulk. A gente tem que trabalhar para os Vingadores. Vai lá, então, para a base. Tá bom, senhor Steve Rogers. A gente está indo a caminho. Valeu. Obrigado, Homem-Aranha. Até a próxima. Nossa, o Hulk nem espera. Tchau, Hulk. Tá, ele falou que a minha namorada estava sofrendo perigo. Então, eu vou ter que ir atrás dela. Ah, já estou prestes a pular nesse mar de tubarão. Não, tubarão, não. Não, vira sua boca para lá. Vira essa boca para lá. Eu mesmo acabo me amaldiçoando. Eu vou pular nesse mar de tubarão. Não, idiota. Ai, meu Deus do céu. Eu estou engasgada comigo mesmo. Eu vou pular nesse mar de borboletas. É sério. Vai ser uma delícia. Deixa eu ver se dá para... Ai, meu Deus do céu. Eu estou meio com medo. Acho que eu estou meio receiosa. Acho que é porque eu assisto muito filme de tubarão e premonições. E eu acabo tendo medo. Mas dane-se. Eu vou pular bem aqui. Tipo, a Rose do Titanic. Ai, um, dois, três. Ai, agora eu vou pular aqui. Amor, 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 amor. Calma, calma, calma. Ai, você quer me bater, machista. Calma, amor. E o que você quer? Você não pode simplesmente sair pulando assim no mar. Ah, como não? Porque esse mar aqui é para tapar peixe, amor. Olha lá. Olha lá, já estou em cima. Está vendo? Ai, droga. Calma aí, Elizabeth. Você não pode simplesmente... Lendo, esse não é meu nome, não. Está me esquecendo, é? Ah, o seu nome é... É Beth, seu nome. É Beth, mas não é Elizabeth. Sabe o que é? Hã? Maria Beth. Ah, droga. Olha só, eu não vou deixar você pular nesse mar. Porque esse mar não estava para peixe hoje. Está muito... O quê? Você vai deixar o quê? Olha aqui, ó. Ai, caramba. Está me dando dano do meio. Eu estou tentando te ajudar e você ainda dando xilique comigo. Não estou dando xilique. Eu sou independente. Eu posso fazer o que eu quero. Ah, então pula aí para você ver se você não vai morrer. Olha quantos tubarões tem ali embaixo. Ah! Eu quero me suicidar! Não! Teia! Não! Prontinho. Você me puxou para trás! Yes! O Homem-Aranha conseguiu salvá-la, pessoal. Isso foi muito incrível. O Homem-Aranha conseguiu salvá-la, pessoal. Foi muito loucura. E agora, bora acompanhar o que ela vai fazer com ele. Ela já está fazendo ali. E eu estou falando com vocês. Ela já está fazendo ali. Ah, e aí ela é muito confusa. Vamos ver. Amor, você já está me beijando? Eu sou imprevisível, bebê. Eu gosto de ser imprevisível. Eu gosto de homens imprevisíveis. Yes! Você pulou para os tubarões e eu te salvei. Não deixei você ser devorada pelo Shark Boy. Eu vou te salvar de novo! Não! Ah! Vou te salvar! Olha como eu estou! Estou me dando tudo. Ateia! Yes! Salvei ela de novo. Eu peguei ela também. Ai, obrigado, meu amor. A sua teia é muito boa. Me salvou. Quer ver? Eu jogo uma teia em mim. Psss! Minha cara não, besta! Corre, corre. Corre para eu visitar uma teia no seu pé. Psss! Ai, ai. Ai, a gente barra muito fácil aquele moda de Unib, né, galera? Com a nossa habilidade mental de brincar. Oxi! Olha, ela está caindo, amor. Calma, não cai não, amor. Calma, amor. O poder é do doutor Aguilar. Ai, pronto, amor. Galera, olha só. O que meus filhos estão balançando? Eu espero que vocês tenham curtido de montão esse vídeo. Se vocês curtiram, já vai deixando seu joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos. Lembrando, tem três vídeos todos os dias aqui no canal Break Games. Tem vários vídeos nos canais dos nossos amigos da Gasta Gang, que é o Steve e a Guia. Então, mano, assiste tudo aí. Uma pipoquinha e uma Coca-Cola bem gelada. E agora eu estou dando para ver o filme do Homem-Aranha, galera. Eu vou ralar peito que eu vou ver o filme dele. Tchau!